Prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, diretor de cultura da Somaçu e agora também eleito o presidente do grupo do PSDB. Valdomiro, qual é a sensação para esse sábado? Muito salutar, evidentemente que isso aumenta de forma gigantesca a nossa responsabilidade, que além de ter que conduzir o município no campo administrativo, agora a condução cabe a mim, evidentemente, junto com o diretório, a responsabilidade de também conduzir os destinos do partido da social-democracia brasileira. Uma responsabilidade muito grande. O Richardson pegou com 100 filiados, passou para 200. Foi feito o desafio, agora tem que levar para 400. Mas contando com o conjunto administrativo, com o conjunto de amigos, com todo mundo que cerca a gente como amigo, eu acredito que a gente possa conseguir aí chegar a esse objetivo e passar de 400 filiados do PSDB, que é o maior partido na cidade, já que de 13 eleitos, 11 redadores, prefeito e vice, 7 são exatamente do PSDB e a família Tucana está muito feliz por isso. E a importância também do apoio, na maioria da bancada, dos vereadores de Mundo Novo presentes nesse sábado. Olha, especialmente no campo administrativo. No campo político, nós temos cinco a favor, que são os vereadores já aqui mencionados, né? Ou seja, Caldi, Richardson, Jessé, Gildo e Evaldo. Os cinco. Maisvaldo, Mirio e Rosário, a sete. Uma composição de 13. Sete são do PSDB, a maioria. E a gente quer tentar manter esse nível. E vale destacar também que todos os cinco vereadores do PSDB foram os cinco mais votados na última eleição. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente pega. Você está no auge e depois, acontecer alguma turbulência, você pode não atingir o objetivo traçado. Mas estamos sonhando de fazer um belo trabalho na condição de presidente, não esquecendo, porém, de ser, lembrar que o ponto primordial de tudo isso é o comando administrativo do município. Obrigado, Valdomiro. Laísa Briscollari, da Câmara Municipal de Mundo Novo, para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo.